Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, formação Tera. E esse vídeo é justamente para falar um pouquinho mais da formação Tera, mas de uma forma um pouco diferente. Eu vou mostrar o Tera de dentro para fora, mostrando como que é a plataforma, e aí vocês podem ver também um pouco do conteúdo que tem na formação Tera. Se você se interessar, quer conhecer mais sobre a formação Tera, eu vou deixar o link abaixo, aqui na descrição desse vídeo, vai ter um link. Então, vamos lá. Bom, vamos entender um pouco como que é a formação Tera de radiestesia por dentro. Ou seja, o que você vai encontrar em nossa plataforma. Quando nós chegamos dentro da formação Tera, a primeira coisa que salta aos olhos é que é um curso bem completo, tem bastante coisa, bastante material para você estudar e muitas práticas. É importante acrescentar também que dentro da formação Tera, você tem recursos terapêuticos já estudados para algumas centenas de problemas e casos. Então, efetivamente, é um curso bem completo. Nós começamos aqui pela parte da apresentação, onde nós já explicamos como que será o seu desenvolvimento, como é que será o passo a passo do curso. Aqui já tem link para suporte, se você necessitar fazer perguntas e tudo mais. Pegou? Passou a apresentação? Já começa em radiestesia. Aqui que você vai começar a ser introduzido no exclusivo programa de treinamento em radiestesia da Escola Internacional, o PTR. E toda a gama de técnicas que visam tornar os instrumentos de radiestesia extensões naturais do seu corpo. E a radiestesia é um processo fluido e natural. E aí nós chegamos a parte de anatomia sutil. Porque assim, já que você vai ser terapeuta, você precisa realmente conhecer muito da constituição energética do ser humano. Então, por isso nós temos aulas especiais sobre os corpos sutis, os chakras, desequilíbrios que ocorrem nos corpos, os motivos. E é claro, depois você vai entender como que você resolve os problemas também. Aí nós entramos aqui na parte de terapias em radiestesia. Começando toda a parte conceitual para você entender os principais parâmetros que nós utilizamos, sua importância. E aí já vai para outra parte muito importante, segurança. Veja, você já é terapeuta, você atende, você sente que você é meio esponja, que você acaba absorvendo informação, energia de outras pessoas. Então, aqui que você resolve isso. Aqui nós temos tudo o que você precisa para estar seguro e protegido durante as suas práticas. Depois disso, nós já começamos com a parte de avaliações. Você será apresentado a avaliações progressivas, que começam com avaliações simples e depois vão se tornando progressivamente mais completas. Essas avaliações você aprende de forma bastante fácil, bastante coordenada, através de exemplos. Você é daquele que já fez outros cursos de radiestesia, mas sempre teve dificuldade com a avaliação, porque deram um monte de gráfico na tua mão e não te explicaram direito como que é o passo a passo. Aqui você vai aprender direitinho o que você pode fazer em diversas situações diferentes. Depois vem a parte do uso de corretores, florais de barro, cristais, cores. Como escolher, quais são os testes necessários para escolher bem e utilizá-los com segurança e resultados. E aí vem, nós entramos propriamente na parte dos tratamentos. Parte dos tratamentos você vai entender desde como dimensionar esses tratamentos, como que você lida com casos fáceis, como que você lida com casos difíceis, como que você acompanha os tratamentos. Dentro disso daqui tudo você já aprendeu também sobre desequilíbrios agudos, desequilíbrios crônicos. Parte suplementar de terapias, que tem muita coisa também muito interessante. Soluções técnicas para diversos problemas em usos terapêuticos. Quais os pontos importantes de uma avaliação que você não pode esquecer. Aí entra a parte de gráficos, que também está dentro da parte de treinamento. Aqui mata, olha, acho que quase todas as dúvidas do pessoal que já utiliza gráficos. Aí nós chegamos nos gráficos que nós temos aqui. Dá um pequeno exemplo aqui para vocês. Dá uma palinha a alguns gráficos que nós abordamos. São mais de três dezenas de gráficos. O uso avançado de gráficos e EDFs. As formas tridimensionais, como pilhas, cruzançata, uso de pirâmides, material técnico e jamais aprofundado para você fazer, fazer direito e estar em segurança enquanto você atua. Aí nós aprendemos toda a parte do atenda bem com a radiestesia ou a BCR. Veja, ser bom radiestesista, ser um bom terapeuta é nossa obrigação dentro de consultório. Mas nós temos também um outro dever, que é como nos comunicar bem com o nosso consulente. Isso é importante tanto para o nosso desenvolvimento profissional, quanto para a felicidade do consulente. Isso é importante para que o consulente também sinta-se mais à vontade conosco e indique o nosso trabalho para outras pessoas. Então a BCR, ele lida com tudo isso. Dicas de atendimento, tem diversas. Como que você atende o consulente. Como você desenvolve a sua autoridade em terapia holística. Como abordar clientes que são mais resistentes. Depois nós temos também o uso técnico do sistema magneto geométrico do Malcolm Ray. de forma técnica, bastante precisa para você aprender a fazer remédios vibracionais e aumentar ainda mais a efetividade dos seus tratamentos. E falando em aumentar a efetividade, nós temos também toda a parte aqui sobre o uso dos sais celulares. Os sais de Schussler, que são utilizados em muitos países na radiestesia mundial em complemento à radiestesia. Em conjunto com a radiestesia, no caso. E nós temos todo um estudo sobre a utilização desses sais e a sua importância em paralelo com os tratamentos de radiestesia. Porque existe um motivo para eles estarem aqui no curso. Que você vai descobrir quando você estiver conosco, tá bom? Então a plataforma é essa. Tem muito material aqui. Nós estamos atualmente fechando 170 vídeos dentro dessa formação. Tem muita coisa bacana para você e com certeza você vai desenvolver um trabalho muito bom realizando as técnicas especiais de radiestesia aplicada à formação Tera. Se você gostou e quer saber mais, tem um link na descrição aqui do vídeo. Então aproveita e veja uma aula que eu preparei lá explicando mais sobre o sistema. Até mais!